Nos pode esconder A cidade ditada sobre um monte Nem se acende uma candeia Pra colocá-la em qualquer lugar Nem se acende uma candeia Pra colocá-la em qualquer lugar Somos a luz do mundo Somos a luz do mundo Assim brilhe a nossa luz Diante dos homens Somos a luz do mundo Somos a luz do mundo Assim brilhe a nossa luz Diante dos homens Com esse sorriso e com essa alegria Você mostra Jesus Muitos talvez nunca vão ler sobre Jesus Mas vão ver Jesus na sua vida Brilhe por Ele Canta vai Nos pode esconder A cidade ditada sobre um monte Nos pode esconder A cidade ditada sobre um monte Nem se acende uma candeia Pra colocá-la em qualquer lugar Somos a luz do mundo A cidade ditada sobre um monte Assim brilhe a nossa luz Diante dos homens Somos a luz do mundo Somos a luz do mundo Somos a luz do mundo Amém Olha pra quem tá do seu lado agora Olha que luz linda de Jesus Jesus que é a luz do mundo Agora brilha na nossa vida Vamos testemunhar Vamos mostrar o amor de Jesus Na nossa vida Amém Vamos brilhar por Ele